A FEVALI vai sediar no dia 23 de outubro o maior evento de otimização de sites do Estado, o TSEO. E para nos trazer mais informações sobre o TSEO, estão aqui o professor Guilherme e o idealizador do evento, Juliano Torriani. Professor, qual a importância desse evento? Bom, esse evento é um evento bastante importante, não só para o mercado de TI, de web aqui da região, mas também para a FEVALI, porque sendo organizado pelo CEFAI, que é o Centro de Informação e Aperfeiçoamento em Informática, é uma amostra que a gente está integrado com o mercado, que nós estamos preocupados com o que está acontecendo no mercado de trabalho e trazendo isso para o ambiente da universidade, para o ambiente acadêmico. Então, o CEFAI, nesse sentido, não está promovendo somente cursos dentro da FEVALI, mas também com isso a gente se integra a todas as demandas e necessidades do mercado de trabalho, que está em expansão bastante forte. Juliano, qual a ideia, então, dessa discussão promovida pelo evento? A ideia é trazer para os acadêmicos e para a comunidade um pouco mais do que é essa profissão, o que é esse trabalho, o que é esse tal de SEO e qual a importância dele para as empresas. Então, muita gente não conhece o que é, muita gente só sabe que vai lá, pesquisa no Google e não encontra a sua empresa. Então, SEO é fazer com que a sua empresa apareça, teu negócio, teu site, teu blog apareça no Google. Então, a ideia é trazer alguns profissionais renomados da área, que já fazem eventos por outras regiões do país, como o ISO, COESO, tem mais eventos como o Search Labs em São Paulo, enfim, vários eventos do porte. A gente trouxe um para o Rio Grande do Sul com o apoio da FEVALI, que está responsável por tudo, é a FEVALI. Eu só tive a ideia e fiz o contato um pouco com os palestrantes. Então, a ideia é trazer para cá um monte de gente que conhece bastante do assunto, a comunidade, e mostrar para os acadêmicos que tem mais uma profissão aí, tem mais uma coisa que dá para se trabalhar, não só ficar cuidando de computador, redes, enfim, tem uma série de coisas na web que tu ainda pode trabalhar. Muito obrigado, Guilherme, professor Guilherme e Juliano. Voltamos aos estúdios.